Evandro Rosta Sempre pra voar Me sinto bem Paraná Meu bem, meu bem Quanto tempo Te verei Sempre com você Sonhei Nós dois temos Que conversar Preciso de mim Quero ficar contigo E Evandro Rosta Sem teu calor Não consigo viver Quero você Joguinha pra mim Quero te amar O teu querer É meu querer Então vem me beijar Nosso amor Pra sempre Pra sempre Está descrito Que vamos nos amar Está descrito Que vamos nos amar Me sinto livre Pra voar Evandro Rosta Me sinto bem Com você Com você Sonhei Nós dois temos Que conversar Pensa em ti Quero ficar contigo Não sei viver Não sei viver Sem o teu amor Sem teu calor Não consigo viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Pra sempre Pra sempre Estava descrito Que vamos nos amar Estava descrito Que vamos nos amar Evandro Rosta Evandro Rosta Rosta A batida é segura E o rap É pesado 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 O teu querer É meu querer Então vem me beijar Então vem me beijar Lança a mão Pra sempre Pra sempre Lança a mão Pra sempre Pra sempre Estava descrito Que vamos nos amar 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 Voz dupla DJ Carlos Marrué Marrué E Evandro Rosta 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 Rosta